Ó, tô aqui, berço Vira, quadril Olha meu quadril Aqui, pá, pra ver Daqui, a minha mão de cima fica A coxa vai pegar bem na mão mesmo, tá? A perna de cima, a trava Ela tem que ficar acima da mão E não em cima da mão Mas a coxa vai ficar em cima da mão Minha mão de baixo eu vou tirar Abdomen na barra, tá? Abre o peito pra pegar o pé E assim eu vou ficar girando assim Nessa figura